Olá a todos, eu estou aqui para fazer mais um vídeo e vou fazer tarte de morangos. Querem saber como é que eu faço? Vamos lá, passo a passo. Já agora inscrevam, deixam-se lá e compartilhem o vídeo e vamos ao passo a passo da nossa receita. Então, tenho aqui 5 gemas, já se partiram todas. Tenho aqui 45 gramas de amêndo de milho ou maisena e tenho meio litro de leite. Gente, vou começar a juntar os ingredientes e depois vou acrescentando o resto. Mas no link das informações está todos os ingredientes, tá? Agora vou colocar os 50 gramas de açúcar, agora vou misturar aqui, vou acrescentar o leite e depois vou acrescentar a manteiga, que são 50 gramas de manteiga, tá? Agora já mexi um pouco e vou acrescentar a nossa baunilha. Só meto uma colherzinha, tá? E agora por fim, vou colocar os 50 gramas de manteiga. E o nosso creme pasteleiro está aqui e agora vai arrefecer, para depois continuarmos a fazer o passo a passo da torta de morangos. Agora o nosso creme vai arrefecer e agora comprei duas massas folhadas assim quadradas, mas vocês podem comprar redondas do tamanho que quiserem. Eu coloquei assim e o meu forno já está a 180 a cacer, tá? Agora com pincel e água, eu vou pincelar tudo porque eu quero que a base seja grande, então vou colocar outra por cima. Então vou aqui meter bastante água com o pincel e agora meto outra parte por cima da nossa... Duas partes de duas massas folhadas uma por cima da outra. E agora assim, ajeito aqui e com a faca cortei à volta e dou assim um coisinho para ficar bonitinho e meto assim uns buraquinhos no meio, tá? E agora vou buscar o creme pasteleiro para começar a colocar aqui, que já entretanto ele arrefeceu. E não está completamente frio, mas está assim quase frio. E agora vou colocar aqui em toda a minha... as minhas duas massas folhadas. É assim, eu vou-vos dizendo que eu não sou boa a meter assim este creme pasteleiro assim, eu meto conforme dá mais jeito. Eu não sou muito boa nisto, mas tento nos rascar, tá? E agora vai ao forno a 180 graus e foi por 20 minutos. Agora vou bater as natas e agora começo a meter as natas por cima da nossa massa, da nossa tarte que já foi ao forno a 180 graus e esteve lá aproximadamente 30 minutos. Arrefeceu e coloco as natas por cima. E agora é só colocar os morangos e já está, gente. E as natas eu cometi-lhe uma colherzinha de açúcar, que é para não ser assim só natas, tá? E é isto, a nossa tarte é super fácil, rápido. E agora meto-os, vou coisando os morangos e vou metendo aqui por cima. Se houver dúvidas, digam que eu faço assim tudo para vocês verem a pormenor. Mas acho que não tem assim muito segredo, é só mesmo o creme pasteleiro. E é como os disse ao bocado, meter duas massas folhadas. Se vocês quiserem fazer ou a forma que quiserem fazer com a massa folhada, podem cortar. Se tiverem jeito, cortem. Eu não consigo fazer e por isso meto quadrados. Faço assim conforme ela já vem cortada. É só mesmo cortar as bordinhas. Se vocês quiserem fazer ou da forma que quiserem. Eu que meti a massa, meti o creme pasteleiro. Depois deixei, foi ao forno, quando cozeu, durante 25 a 30 minutos. Depois tirei, deixei a refazer, bati as natas com uma colherzinha ou duas de açúcar. Como vocês gostarem o sabor que quiserem. E depois cortar os morangos e colocar por cima. É tão fácil como isto. E agora é, meti três colheres de água e uma de compota de morangos. E agora vou pincelar por cima para ficar bem giro. Para ficar aquele brilho. E é isso que eu faço aqui. Não faço mais nada, gente. É uma receita fácil e muito, mas muito boa. Sério, é uma delícia. Nós já comemos ontem à noite. Esta, eu estou a gravar o vídeo no domingo de manhã. A editar o vídeo no domingo de manhã. Acreditem, é muito, mas muito boa. Depois de fresquinho, vocês nem imaginam. É uma delícia. Mas comentem aqui o que é que vocês acharam. Aqui está o resultado final. Espero que gostem da receita, tá? E já sabem. Logo vai ter aqui mil e uma coisa no canal. E ela agora vai para o fico e depois, quando está bem fresquinha, vai ser uma delícia. Então, até logo.